No ônibus, no elevador, na fila do banco, em mais de um lugar se escuta falar que o patrão não respeitou os direitos de um trabalhador, não pagou as verbas que devia, pagou por fora ou não assinou a carteira e não reconheceu o vínculo. E o empregador que faz isso, às vezes tem conversa, às vezes o sindicato ajuda, mas tem vezes que só resolve mesmo se entrar com ação na Justiça do Trabalho. E aqui tem uma revisão de benefício do INSS, é a revisão depois de Vitória em Ação Trabalhista. Se o benefício do INSS foi concedido primeiro e depois um vínculo de trabalho foi reconhecido na Justiça do Trabalho, o cálculo do valor do benefício ficou menor que deveria ser, justamente porque não considerou aquele tempo de trabalho. Aí tem que arrumar e revisar para ficar certo e melhor. O benefício aumenta porque cada contribuição para o INSS faz diferença no valor final do benefício. Por exemplo, na aposentadoria, os salários que forem incluídos por causa de um vínculo de emprego que a Justiça reconheceu, podem entrar no lugar de salários menores. Ou seja, maiores salários substituem os menores e faz a conta. Quando fizer o cálculo com mais salários maiores, o resultado e o valor final do benefício fica diferente para ser maior. Maior que o benefício, que o valor de antes. Porque essa revisão faz os salários do vínculo que a Justiça reconheceu entrarem na conta. A gente mostrou no vídeo de antes, o item 1 que tem que olhar para ver se dá para revisar e documentos. Não deixe de olhar. Saber isso e o item 1 que tem que olhar pode ajudar a ver se dá para revisar quando o benefício foi concedido antes e depois a Justiça reconheceu um vínculo de emprego. Ficou dúvida ou quer saber mais? Acesse o site www.gdr.odv.br Acesse o site www.gdr.com.br